É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo, mente abusada? Não, né, não Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai bater Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente Ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Tá caindo um por um Abusada, mente Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente Ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um Abusada, mente Abusada, mente Abusada, mente Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente Abusada, mente Ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo Abusada, mente Abusada, mente Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando, ela vai quingando Ela vai bater, ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quigando Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quigando Ela vem tremendo E a partir desse mês Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai batendo Ela vai pingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem pingando Ela vem tremendo Ela vem tremendo Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Tá caindo um por um Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem pingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Tá caindo um por um Abusadamente ela vai batendo Mas só que a profissão das mina é... Ela vai pingando Ela vem sentando Abusadamente! Ela vem sentando Abusadamente ela vem batendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento, tá caindo por um